Fala pessoal, tudo bem? Andrei aqui. Hoje eu estou aqui para fazer um vídeo sobre uma comparação de dois violões que eu tenho. Eu adquiri recentemente um Takamine GD15, para vocês verificarem qual a diferença e qual a decisão que vocês vão tomar sobre o Crafter DE7N, que é o modelo com tampo maciço, que é o meu xodó, e tem aí o modelo agora Takamine GD15. Eu não vou entrar muito em detalhes de especificações, eu vou já partir para o teste prático, porque também eu sei que vocês não gostam de ver vídeos longos com explicações longas, o mais fácil de você ver na prática. Mas o que eu gostaria de adiantar é que o Takamine, ele é mais conhecido como nome, mas ele não tem o corpo maciço, já diferente do Crafter, que ele tem o tampo maciço, que dá já uma diferenciação, e também ele é corpo fosco, totalmente fosco. Enquanto no Takamine GD15, ele é apenas a parte de trás do braço. Bora conferir? Vamos lá? Música 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 Bom pessoal, como vocês viram aí, Dois violões fantásticos, é até difícil escolher um ou outro, e vamos à minha opinião, tá? Se fosse para escolher por questão de sonoridade, eu escolheria o Crafter, porque ele tem um som que mais me agrada, que eu gosto muito de graves, né? Eu tenho uma tendência de graves maior, e ele me traz esse som mais um pouco abafado, e grave, e é o que destoa do Takamine. Então, para a minha particularidade, eu gostei do Crafter por conta disso. O Takamine, ele já tem um som mais equilibrado, você consegue sentir menos grave, o grave definido, mas não ultrapassando igual o Crafter, né? E aí você também consegue ter os agudos muito bem definidos, não vem aquele som abafado, é um som brilhoso. Os dois estão com o Elixir 011, a diferença é que o Crafter tem a captação L-Airbags, que é sensacional, vocês conhecem. E o Crafter, ele tem o TPK, TP4T, né? Que é a captação da Takamine. Em termos de tocabilidade, o Crafter, ele tem a parte mais gorda no braço, e o Takamine é mais fino, ele é mais gostoso de tocar o Takamine. Eu não sei se é porque os trastes estão muito altos, eu não sei, mas o Takamine, ele teve uma questão de tocabilidade melhor do que o Crafter, tá? Se fosse verificar visibilidade, né, visual, eu gosto muito do Crafter, porque ele é fosco, foi o que eu comprei, e ele tem o tampo maciço também, né? E por ser fosco, eu acho que dá uma característica diferente pro som, não sei, posso estar falando besteira, mas eu acho que ele dá um som maior do que o Takamine, que é invernizado, né? Invernizado brilhoso. As caixas são as mesmas, né? Os dois são folk, mas o Crafter faz com que o som seja projetado mais forte. Aqui todos os dois foram ligados plugados, tá? O teste foi plugado, depois eu vou fazer um teste com eles microfonados pra vocês verem, pra vocês terem mais um argumento em fator de decisão. Então eu tenho os dois aqui, porque me apareceu uma oportunidade boa do Takamine, mas essa é a comparação que eu quis mostrar pra vocês. Espero que tenham gostado. Um abraço.